Essa é a minha mais nova invenção, é o padeiro automático. É só colocar uma moedinha aqui, uma moedinha só. Aperta o botão do pão com manteiga e olha lá. E se você quiser, por exemplo, um pão sem manteiga, aí é só colocar duas moedinhas aqui e apertar. Peraí, peraí. Ô, ô, Begofredo, se o pão com manteiga custa só uma moedinha, por que eu preciso colocar duas moedas pra ter o pão sem manteiga? Não devia ser mais barato? Não, é. Pão sem manteiga dá mais trabalho, aí custa mais. Como assim dá mais trabalho? Desde quando? Aperta do Pão Aperta do Pão Transcrição e Legendas Pedro Negri